Súria, não sei se achas que é o que eu... Tens noção de onde está na minha cara, ok? Deixa-te a súria. Eu tenho medo é que ele espete na minha unha, não é? Eu vou dizer calma. É caralho, é caralho. Esse cabelo não é um fiozinho que está aí, é mesmo o cabelo de Deus. Estás com a noção de que estás a brincar de facto com um cabelo. Estou ali. Não será a arriscar demais? Parece que a minha cara está a gostar. Estás com os olhos de quem está a mesmo não. Estás com a pessoa lá fora, está? Estás com a pessoa lá fora, está? Faz da begulação. Vamos ao Intro T Fayso. O que é? Não, boa. A minha cara é muito bem. A minha cara é linda. A minha cara é linda. Aceitou o seu-do. Estã-me bem. Impressionante,ute. É mesmo um amigão.